Boa tarde, meu nome é Bernardo, eu vim aqui para falar com vocês um assunto que eu acho muito importante de um modo geral para as pessoas, não só focando em religião agora, mas uma coisa que está carente no nosso mundo como um todo, que a Torá já alertou a gente. Onde, por exemplo, a gente sempre olha na Torá, ela sempre fala para a gente, Estrela é um povo só, é um povo como se fosse um só, Am-Sale-Rai, a gente está unido, a gente fala na reza, Hashem nos ilumine como um só aos seus olhos, Hashem leva a gente, a gente pode até isentar uma brahá para um outro judeu, mesmo se a gente já fez, não para a rádio de comida, mas todo o que foi um comando, de Hashem que deixaram, de estar mitzivando, por quê? Porque a nossa mitzvah não está completa até que todos os judeus façam. Aí legal, a gente é junto, vamos lá, todo mundo unido, aquele negócio todo, aquela união, e de repente vê o Ilele e dá uma pancada para a gente falando, mas olha, se não for eu por eu mesmo, quem é que vai ser? Se não for agora, é quando? Aí você fica, poxa, mas a gente não estava junto, a gente não é lá, a gente não estava junto, amigos, cadê vocês agora? Não, agora, peraí, eu estou te perguntando agora, se não for agora eu por eu mesmo, eu estou me perguntando, perguntem-se, se perguntem, muita gente acaba me perguntando, se não for eu por eu mesmo, quem é que vai ser? Realmente, não vai ser ninguém. E se não for agora? Eu não sei também, eu sei nem o que eu queria, a primeira pergunta não respondi, então eu te pergunto agora, para onde você vai? Para onde você quer ir? Você quer ir vivendo e vivendo? E esse é o erro que muitas pessoas ficavam caindo, que é o modo que a gente vive hoje, é muita pressão desde sempre. A pessoa com 16 anos já tem que pensar o que vai fazer da vida, para a vida inteira, ele não sabe nem o que é vida, e tem que descobrir isso. E agora, então, do que eu estou agora perguntando para vocês, se ninguém estiver a perguntar, perguntem-se isso para vocês. Se não for eu por eu mesmo, quem vai ser? Porque eu já respondo, é só você, não tem, pode pensar o quanto quiser. E se não for agora quando? Porque, por mais que a gente sim seja um povo, agora, primeiro, você não veio para esse mundo para ser carregado pelos outros. Você tem que ter, a Torá te ensina que você tem sim, que tem um momento de egoísmo em você agora. Agora eu vou pensar em mim, por quê? Porque se não for eu por eu mesmo, quem vai ser? De novo a pergunta. Então perguntem-se isso, e agora vocês chegaram na conclusão já, porque é vocês só, não adianta, já chegaram nisso, espero que já. Então agora vocês têm que correr atrás disso. Chegar assim, como é que eu corro? Primeiro passo, senta. Não, é correndo. Porque é muito difícil, ainda mais nos nossos dias, onde é tudo ter que ser rápido, é tudo agora. Olha, o ônibus chega em dois minutos, a gente já abre um aplicativo, alguma coisa para passar o tempo. A gente está muito desabstumado a não pensar. Isso é o maior problema, que a gente não consegue, é uma coisa que tem que reconquistar muitas vezes. Porque a gente vai seguindo essas pressões, de fazer dessa forma. E a gente não para e pensa, para e por que eu estou fazendo isso? Porque quase tudo que você fez na sua vida, até uma certa idade, obviamente, eu espero. Tudo que você conquistou foram ferramentas no final. Você aprendeu a estudar, você fez faculdade, você conseguiu um emprego, você fez várias coisas, mas tudo isso adquiriu experiência para quê? Essa é a pergunta. E são ferramentas que você conquistou para chegar em algum objetivo, e esse objetivo é você que vai saber dizer. A Tonal fala para a gente motivos, por que a gente veio para esse mundo, qual é o objetivo da criação. Eu não vou levar agora nesse vídeo, porque quem sabe o Leato Leato, tem que ver se tem outros vídeos. Peçam aí, se vocês têm interesse. A Tonal, ela fala para a gente como é que a gente vai fazer uma vida para quem a gente veio no mundo. E eu digo, e não abram mão dessa oportunidade de vocês. Se vocês podem, sentem agora e reflitam sobre isso. Desliguem as coisas. Vocês vão sentir uma ansiedade muito forte, porque a gente se acostumou a ter muita informação. De repente, parar, assim já é um sofrimento para a gente. E eu digo, parem e pensem o que é que eu quero, o que é que eu busco e quando vai ser. E como vai ser. Tanto que o próprio sábio natural, ele falou já para a gente, uma coisa muito bonita, mas é para a gente entender a importância da sua vida e da minha e de todos que estão nesse mundo hoje. Qual é a importância? Ele fala que você pode sim comemorar, pode e deve comemorar sim seu aniversário com muita alegria e com muita coisa boa. Por quê? Porque no dia que você nasceu, foi o dia que a chama decidiu, o mundo não pode continuar existindo sem a sua presença nele. Você é essencial nesse mundo. Às vezes a gente nem pensa nisso, não é? A gente só ouve aquela cobrança dali, porrada daqui, leva dali, leva de lá e corre para lá. Olha, você é importante. Você pode cair num meio muito difícil, mas não tem jeito. A chama ele... Você só cai em testes que você pode passar. Isso é uma certeza que a Torá dá. Por isso que ela te proíbe, não se põe em teste. Não, isso aqui eu me garanto, vai dar tudo certo e dar tudo errado. Agora, mas já aconteceu, minha vida está assim. Paciência, agora o que foi e foi, a gente tem que olhar para frente. E o grande passo para continuar indo para frente é saber o que é para frente. Criar uma meta, um lugar para chegar. Senão você não tem ponto de referência de nada. Não tem como saber se está avançando. Se para onde está chegando, não muda nada. Aí vai vivendo o dia. Aí chega aos 40 anos, vira o tiozão na balada. Porque está frustrado, já não sabe mais o que fazer, quer viver que nem jovem, mas já é velho. E aí não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que fazer também vídeos curtos aqui. Então, também eu quero, quem sabe a gente vai continuar esse assunto. Mas agora o primeiro passo que eu peço para vocês é... Eu não peço, aliás eu peço, mas é uma obrigação de vocês fazerem. Parem e sentem. O que eu quero para mim? Porque se não for eu, não vai ser ninguém. E quando vai ser? Coloquem essas metas, reflitam sobre isso. Para vocês poderem primeiro se desenvolver como pessoas, sabendo onde vocês querem chegar. Depois avaliar a meta, se a meta é boa e vale a pena. Desejo muito adeslarar para vocês. Por favor, desejem para mim, porque isso é um trabalho contínuo, não é uma coisa que você encontra e está tudo maravilhoso. Mas, depois que você determina onde você quer chegar, sabendo que é uma meta boa, que você tem segurança nela. A Torá fala para a gente coisas boas, aonde chegar, onde vale a pena chegar. Eu garanto que vai tudo valer a pena. E todas as partes difíceis na vida, que todo mundo passa dificuldade, não tem ilusão. É diferente, porque se você sabe onde você quer chegar, um momento difícil, ele não é um momento difícil, é uma etapa. Porque depois que eu passar essa etapa, eu vou estar mais perto do meu objetivo. Então, e assim você consegue amadurecer, desenvolver como pessoa, e não ficar sendo uma pessoa que só fica reclamando, chorando e matando o tempo, o que é um crime. Azaco Baru e muitas labras a todos nós, que é um trabalho para todo mundo.